Nossa, eu fico louco com esses bichos, hein, velho Enquanto você tá andando, não vê uns bichos desses daqui, né, pá? O Eduardo tá de carro, aí é loucura É, eu vi quando ele tava caindo Hum, tá Tá, 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 tá Aparece que nossas missões secundárias não acabaram, não Eu tinha, eu tava suspeitando que isso daqui era só o início do game, né Deixa eu ver Cadê? É, missões paralelas, ó Tem a reunião que você fala com o Jazzy e continua ajudando as crianças do sol Então isso daqui foi só a primeira missão que dá início, a iniciação em si, né E apareceu essas duas outras missões aqui, ó Falar com o Jazzy pra ver o que aconteceu do assunto particular Vamos falar com ele E a principal também tem que falar com ele, não sei se vai liberar a principal aqui, né Jazzy, o que foi? É isso E ela fugiu? Por quê? Boa pergunta Nunca consegui entender o que se passa naquela cabeça doida dela Tá bom, mas tem alguma ideia de onde ela pode ter ido? O único lugar que consigo pensar é a casa de Ozan Eles eram bastante próximos Ah, namorado Era por isso que estavam brigando quando eu cheguei? Aquele vagabundo Nunca trabalhou um dia sequer na vida Não respeitam os idosos Tá sempre com um sorriso besta na cara E aquele maldito boné virado ao contrário Relaxa, eu vou procurar por ela, não se preocupe Onde esse Ozan mora? Ele mora numa fazenda que fica bem perto do Oasis E... Obrigado Me desculpe por pedir isso, mas Se você encontrá-la Diga pra ela voltar pra casa, por favor Tá Vamos salvar a Ezgi, a bichinha, né? Se perdeu Tem mais uma coisa aqui O que é isso daqui, hein? Coleção de armas do fazendeiro Já sei qual é dessa coleção de armas Ah, sim É algo que eu já queria ter resolvido há um tempo Tinha um cara que vivia na cidade, Adam Era um pouco excêntrico Mas todo mundo gostava dele Especialmente quando ficava bêbado Bom, ele tinha uma grande coleção de armas Era famoso por isso E era ótimo no tiro com seus revólveres Mas quando ele começou a ficar velho Ele se tornou paranoico, achando que alguém ia roubá-lo Dizem que quando ele morreu A casa estava completamente vazia Não tinha arma alguma Ah, sei Ah, mas como esse sabre entra na equação? Ah, o Adam era habilidoso Anos atrás ele pegou o sabre do meu avô E não teve jeito de eu convencer ele a devolver Só espero que se ele tiver escondido as outras armas Ele tenha guardado junto Tá, temos uma missão secundária aqui pra pegar armas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma secundária Não Espero que não seja lá embaixo Não é, graças a Deus Menos mal É uma na cidade E uma aqui da casa do Ozan Vamos fazer logo essa do Ozan aqui Depois eu vou falar com o Jazzy Que é da principal, né? Vamos fazer essas três aqui Tem a do avião Que caiu não sei aonde Não foi lá embaixo não, né? Não Aqui é a casa do Adam E tem outra ainda Deixa eu ver aqui se eu acho Peraí Ratatatá Essa daqui, ó Ratatatá é Não, é aqui embaixo Um pouco embaixo Não é tão embaixo Mas é um pouco Tá, primeiro vamos aqui no Ozan Aí a gente desce pro Adam Que é o cara das armas E a gente desce pra ver o acidente aéreo Beleza? Vamos lá E antes de continuar Também tenho que saber como é que conserta a minha arma aqui Peraí Esse sabre Sabre precisa de reparos Reparos É esse negócio aqui Não sei o que é Mas Bora ver se esse cara vende Reparos 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 Não tem Eu não sei o que é reparos, mano Fiação Borracha Sei lá se é Tubo de aço Reparos Não sei se é isso mesmo, não Reparos Será que eu consigo criar esse reparos? Não, né Tem nada a ver Posso fazer kit médico Kit médico é bom demais Beleza E vamos embora, né Deixa eu resetar o carro Vamos lá na No No Ozan Na morada da Esg Descobrir se eles estão Fazendo coisa boa Ou estão só Frescando Pra cá Queria muito que tivesse aqueles negócio que segue a O caminho das estradas Mano, eu só vou reto aqui, peraí não Só vai reto Só vai Só vai Só vai É por aqui, hein Parece que é por aqui Esg O que você está fazendo, hein Cara, aqui nessa casa não é não Olha o que parece Olha o que parece O que parece não é aqui Vai ser daquele jeito, hein Olha o que parece Rápido Você sabe Quebrou de novo Mano, até o Zubi tava indo embora, tá ligado? Ele olhou assim e falou, não, não dá Bora Bora, enfrenta aí, chapa Irmão, aqui é o mata-zumbi, véi Quantos zumbis eu já matei, hein? Na moral Não tem erro, não Não é possível Não é possível, né? Tá, não é aqui Se alguém puder me ouvir, preciso de ajuda Preciso de ajuda aqui no meu posto de casa Só que tinha lá na... Só que tinha lá na casa o sótano, eu não olhei Deixa eu olhar lá É, não é aqui Mas tem aqui um negocinho roxo, hein Beleza Bolsa de cano... cano-muros Cara, esses zumbis podiam trocar umas coisas mais legais, né? Que eu vou te falar Só cigarro e dinheiro É dinheiro... é cigarro pra fumar e dinheiro pra comprar cigarro Deixa eu tirar esse arco aqui também Que eu nem vou usar Faca de produção E tem meio riflezão aqui também, né? Vou botar no lugar da besta por enquanto Tá Ó, Zan, não tá aqui não, mano Cadê esse cara? Nossa, é impossível subir aqui Cara, se não é aqui nem ali... É aqui, ela é aqui, ó Provavelmente Deva ser aqui Onde é que é esse cara, velho? Procure por Esg e Ozan Quer dizer Procure por Esg e na fazenda do Ozan Estranho Estranho mesmo, velho Vou olhar de novo aqui Aqui não é, né? Aqui com certeza não é Não tem nada aqui Aqui não é Na casa não é Onde é, então? Também não é aqui dentro Olha aí Olha só quem foi que chegou Cara, esse cara aí Na moral Na moral, velho Na moral Que cara Que cara chato, hein? O cara chegar aqui É essa hora da madrugada Ah, pode ser ali, ó Quase morri Será que é aqui, mano? É bem possível, viu? Nossa, mano Munição pra rifle Não é aqui Não é aqui, mano É que pode Tem um corpo bem aqui, ó Caraca Deve ser o Ozan, velho Não é a Esg, não Porque se quer a Esg, ó É ela? É não Ah, porra Será? Não, ela Ela tinha um piscinho na boca Ela não Obrigado, Ozan Obrigado por deixar a gente Ficar por aqui Por tanto tempo Mas agora temos Temos que partir Já estamos com as malas prontas E acho que temos Tudo o que precisamos Vamos sair do acampamento Da praia E seguir até Haran Vou tentar te mandar um sinal De algum modo Obrigado por tudo, Esg Sinal na praia Os infectados entraram na casa do Ozan Ele tá morto A Esg está lá Tá tudo bem com ela? Não, não tem nenhum sinal dela Tem outra garota aqui Só que essa não sobreviveu Vou continuar procurando Não se preocupe, Jazzy O pai sempre se preocupa Boa sorte Veja se Egg está no acampamento Tá, vamos lá Pra esquerda ali Pra... Pra ali É pra acular Pessoa desaparecida Vou passar nessa pessoa desaparecida Ver se eu... Ver se ela aparece Tem outra aqui também, ó O carro é legal Mas esse carro aqui é meio trampo Tá ligado? Você entra no carro Aparece meio zumbi Ó, você entra no carro Aparece zumbi Uma coisa fenomenal Tá, a pessoa desaparecida É bem aqui, ó Deve ser aqui dentro Deve ser aqui dentro Mas não estou dizendo que é Saca? Deve ser aqui dentro Deve ser aqui dentro Deve ser aqui dentro Especialmente Não entende Seja no carro Tem uma quantidade Deve ser aqui dentro É Deve ser aqui dentro É Deve ser aqui dentro Aqui ó Não, aqui é o zumbi Pensei que era a pessoa Ai, não vou abrir esses baús não Tô com preguiça, quero achar o cara logo Tem coisa pra fazer, meu amigo Eu tenho o que fazer O cara é aqui, aqui não entra Nossa, eu fico louco, hein O cara não tá aqui atrás Onde deveria tá Tem coisa aqui dentro, mas eu não sei como é que entra Olha lá, vem o zumbi encher o saco Não deve ser nessa parte aqui não É que eu tô achando que é Mas não é, sabe Safe zone aqui Deve ser por aqui Não exatamente aqui Mas normalmente as pessoas sempre tão perto De onde marcou Ah, já sei Deve ser embaixo Sabia? Esse daqui é a parada da água Deve ser tipo embaixo na água Na água assim Pera aí, deixa eu ver se é Eu acho que aqui, dessa pessoa aqui, ela deve ser tipo Num subsolo, sei lá Parada sim Parada sim O que eu acho, né O que eu acho, né Tá difícil essas pessoas Tá difícil essas pessoas Aqui não entra Agora Aqui tem uns corpos Opa, achei Não é Mas pode ser essa aqui Achei Ei, eu encontrei um cadáver Calma aí, deixa eu só marcar aqui outra A outra é aqui, ó No caminho da missão Missão que a gente vai fazer Que é pra ver se a ESG tá ali, né Obrigado por nos informar Obrigado Vamos lá Obrigado Pessoa desaparecida bem aqui areas I Beleza. Paladino. O nome desse item é Paladino. Será que eu peguei item pra consertar minha espada? Eu não peguei, né? Isso é chato, hein, velho. O que eu preciso consertar não tem. Aqui embaixo, ó. Deve ser aqui. Estranho esse local aqui. O fugitivo escapou. Eu não tô atrás dele. Deve ser nessa casa aqui. O que eu preciso consertar minha espada? Tchau, tchau. Um pauzinho estranho, né? O que é que temos aqui? Temos uma picareta. Tente coisa que tem nessa casa, velho. Eu só queria um amigo. Opa. É, acho que alguém... Não está bem. Não ficou bem, né? Tá toda suja, minha senhora. Cadê sua identidade? Tá aqui. É isso. Aqui é o Crane. Encontrei um dos seus desaparecidos. Morto. Alguém vai cuidar disso. Obrigado. É bom mesmo. Beleza, pegamos a pessoa desaparecida. Vamos embora. Vamos ali pra ver se a Ezgi está viva, né? Tá. Espera aqui. O carro... O carro está meio ruim, hein? O carro está meio mal. O carro está meio mal. Agora sim. Tem uma das tiradas que dá à esquerda. Eu vou cortar caminho logo. Vamos lá, vamos lá. Vai ser rapido, né? Tchau! Tchau! Tchau. Tchau! Tchau! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não vai estar aqui fácil, mano. Nada. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. 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 Cara, eu limpei a área do acampamento Ah, tá, beleza Veja se o túnel é seguro Túnel ali, ó O túnel, o túnel, meus amigos O túnel É uma colônia Oh, meu Deus do céu Preciso de uma cama pra dormir Se não tiver cama, já era O túnel é uma colônia Eu tô sem bala Tem bala de pistola Eu tô sem espada, velho, sem espada é foda Deixei a minha espada guardada aqui